Olha que loja virtual linda! E ela vai ser sua ainda hoje, você seguindo o passo a passo que eu vou te ensinar. E o melhor de tudo, em menos de 5 minutos, a sua estrutura vai estar toda pronta. Depois você vai ter que cadastrar produto, colocar a sua marca, mas em um dia a sua loja fica pronta pra você vender. O primeiro passo é você ter uma hospedagem, tá? E a hospedagem que eu indico é a HostGator. Eu uso eles há mais de 15 anos, eu nunca tive problema nenhum com eles, tá? E eu consegui, eu falei com eles, eu consegui um cupom totalmente exclusivo pra você que assiste aqui os vídeos do meu canal. E pra você garantir esse cupom, você vai pausar esse vídeo agora, nesse momento que você tá vendo aqui, e você vai clicar no primeiro link da descrição e você vai me chamar lá no WhatsApp. E automaticamente eu vou te enviar esse cupom exclusivo. E se você estiver com pressa e não quiser me chamar no WhatsApp, não tem problema. Embaixo desse link vai ter já um link do cupom, você clicando ali já vai ativar o cupom pra você. Então eu sempre vou colocar cupom atualizado aqui e lá no WhatsApp também, quem me chamar, eu vou enviar o cupom atualizado, tá bom? Então você clicando no link, automaticamente já entra esse cupom pra você. E o mínimo que eu indico pra você é assinar por um ano, porque você assinando por um ano, você ganha já o domínio, que é o www.nomedoteusite.com.br. Você não vai ter custo com esse domínio no período de um ano, tá? Aí depois de um ano você vai gastar em torno de R$26,00 a R$44,00 nessa média aí, tá? Mas você contratando por um ano, você já não tem custo com o domínio. Você ganha também um certificado de segurança, um cadeado que fica em cima do teu site, que traz segurança pra tua loja virtual e pras pessoas que acessam e compram na tua loja virtual. E não para por aí, tem um extra incrível, tá? Que somente quem me chamar lá no WhatsApp eu vou enviar, que, meu, vai ajudar muito você divulgar a sua loja virtual no Google, tá? Meu, cupom incrível, se eu fosse você não perderia essa oportunidade. Então vamos lá, vamos começar a criar, a desenvolver a loja virtual. Bom, primeiro passo, depois que você garantiu a hospedagem e o cupom que eu falei, você vai aparecer aqui, ó, nessa tela. Você vai vir, vai logar aqui pra você entrar no painel de controle. Depois disso, você vai clicar aqui, ó, em cPanel. Clicou em cPanel, você desce tudinho a barra e vem aqui em WordPress. Veio aqui na tela de WordPress, você vai clicar aqui, ó, em instalar. Clicou em instalar, você vai selecionar aqui o domínio que você contratou. Na hora, se você contratou pra um ano, você vai ter o direito ao domínio. Você já deve ter escolhido o seu domínio, que é o nome da tua loja. Aí você vai escolher ele, ele vai aparecer aqui pra você, tá? Prontinho, vai escolher o domínio. Aqui é importante estar HTTPS, tá bom? Aí você vem aqui, ó, coloca o nome da tua loja, aqui eu tô colocando um teste. Coloca em cima, coloca a descrição aqui embaixo. Bom, e aqui é a conta do administrador, tá? Você não pode perder esse login e essa senha. Aí você coloca aqui a senha pra você acessar. O e-mail aqui embaixo, que vai ser o e-mail da sua loja, depois a gente cria o e-mail. Ó, aqui é muito importante, ó. Escolha o idioma. Você vai colocar aqui, vai clicar, é, cuidado com o português aqui, tá? Porque aqui é português de Portugal. Você vai clicar, aí você vai vir em português, traço BR, tá bom? Aí aqui embaixo você vai clicar em instalar. Você não aperta em tema nenhum, você aperta aqui em instalar. E aí já começou o processo de instalação e em alguns minutos já está pronto. Olha só, o WordPress já está instalado e a gente já vai abrir aqui, ó. Você tem que lembrar sempre desse domínio também aqui, ó. Barra WP Admin. Então vai ter o nome da tua loja, barra WP Admin. Isso daqui é pra você entrar dentro da tua loja, tá? Então você não pode perder esse acesso. Nem o login, nem a senha. Bom, já estamos aqui dentro do WordPress. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai clicar aqui em post. Você vai excluir esse post aqui, que é um post de exemplo. Você vai selecionar ele aqui, ó. Tá, eu cliquei aqui, selecionei ele. Aí eu venho aqui, ó. Ó, onde está escrito ações em massa, eu clico e, ó, mover para lixeira. Aí eu venho em aplicar. Prontinho. Aí agora eu venho em páginas e faço a mesma coisa. Clica aqui em cima pra selecionar os dois. Aí vai vir aqui, ó, mover para lixeira, aplicar. A mesma coisa aqui em plugin. Você vai clicar no plugin. Você vai clicar aqui pra selecionar todos. Clica aqui. Excluir agora, tá bom? Aí você vem e aplica. Ok. Prontinho. Vai excluir tudo. E agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em adicionar novo. Você vai escrever aqui na busca, aqui, ó, do canto direito. O O Commerce. Com dois O's e dois M, tá? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse roxinho aqui, ó. Você vai vir e instalar agora. Ativar. Aqui você tem que colocar todos os seus dados, tá? Coloca tudo certinho. Tem um carinho aqui pra colocar os dados. Não coloca nada errado. Porque a loja, ela vai ser estruturada, baseado nos seus dados, tá? Então aqui eu vou colocar meus dados. Vai ficar embaçado aqui pra vocês. Quando vai colocar meus dados. Aqui apareceu uma opção pra mim. Eu coloquei não, tá? Eu também sugiro você colocar não. Depois a gente cadastra. Não precisa cadastrar, tá bom? Em qual setor você opera. Aí você seleciona o seu setor. O que que você vai vender? Produto físico, produto pra download, assinatura, reserva, pacote. Reserva, eu acredito que é mais pra hotel. Essas coisas assim. Assinatura é quando tem uma mensalidade, tá? Então aqui eu vou colocar produto físico. Quantos produtos você planeja exibir? Eu vou colocar aqui de 11 a 100. Atualmente vendendo em outro lugar. Vou colocar não. Vai aparecer algumas funções aqui de Facebook, MailChimp. Eu vou deixar tudo desativado. Porque isso a gente consegue colocar depois que a loja estiver toda pronta, tá? Você vem em continuar. Bom, aqui em escolher tema, você pode escolher qualquer um. Pode ser esse primeiro mesmo, não tem problema. Porque a gente vai trocar esse tema, tá bom? Vai ter essa opção aqui pra você instalar essa ferramenta. Eu vou colocar não. Ela é uma ferramenta interessante. Ela levanta alguns dados da tua loja. Mas não é o momento de ter uma ferramenta. Bom, a primeira coisa que aparece aqui é o seguinte, ó. Concluir configuração. Aí ele vem aqui. É como se fosse um passo a passo. Pra você finalizar aqui essa introdução da tua loja. Então adicione um produto. A primeira coisa. Aí você coloca e vai adicionar um produto. Vou colocar aqui adicionar manualmente. Só pra gente fazer esse passo a passo, tá? Eu vou criar qualquer produto aqui. Só pra liberar esse passo a passo pra gente aí. Bom, cadastrei o produto. Opa, perdão. Ó, vou cadastrar qualquer produto aqui só pra fazer um teste, tá? Teste de produto. Aqui é onde fica o título do teu produto. Aqui é onde fica a descrição. Mas a gente não vai ver isso agora, tá? E aqui é onde fica a imagem do seu produto, ó. Uma imagem, tá? A galeria de fotos, essa aqui é a principal. A galeria de fotos fica aqui embaixo. Que é as fotos secundárias, tá bom? Mas isso a gente vê depois. É só pra gente passar nesse passo a passo. Você clica aqui em atualizar. Aí vamos voltar lá pra ver o que aparece. Vou clicar aqui em e-commerce. Aí, ó. A gente já fez a primeira etapa, tá vendo? Adicionamos o produto. Defina os pagamentos. Bom, instalamos o e-commerce. E agora vai aparecer essa tela pra você aqui. Como se fosse uma ajuda na configuração da sua loja. Você vai clicar aqui nos três pontinhos e esconder isso, tá? Aí vai aparecer algumas outras informações aqui pra você. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó. Em aparência. Clica aqui em aparência. Você vai vir aqui em cima. E você vai digitar adicionar novo, tá? Clicar em adicionar novo. Vai colocar um novo tema aqui. Aqui na busca você vai escrever envoshop. Envoshop, que é esse aqui, ó. É um template lindo, maravilhoso, de loja virtual. Você vai clicar em instalar. Ativar. Vamos ver como que fica a nossa loja. Bom, apareceu aqui. A gente tá aqui. Você vai clicar aqui em cima. Bom, prontinho. A gente já instalou ele. Agora a gente vai clicar aqui em personalizar. Vamos ver o que aparece. Bom, aqui já tá aparecendo um pouco da nossa loja, mas ela vai ficar bem bonitinha, tá? A gente já fez a instalação, certo? Aí vai aparecer essa informação aqui pra gente, ó. Bem-vindo ao Envoshop. Versão tal, tal, tal. Comece com o Envoshop. Aparece aqui, ó. Com o botão azul. Se não aparecer esse botão pra você, você clica aqui em cima no link e aperta o Enter, que vai atualizar a página. E você tem que esperar aparecer esse botão pra você aqui, ó. Você clica aqui, ó. Comece com o Envoshop. Ó, bem-vindo, tá? Se não aparecer pra você essa informação nesse quadradinho que eu te falei, você clica em aparência aqui, ó. Tema Envoshop. Tema da loja Envoshop. Aí você vai vir nessa tela aqui, tá bom? Se não aparecer, você vem aqui. Aí aqui tem as opções aqui, ó. Personalizador de tema. Comece a personalizar. Documentário do tema. Ações recomendadas. Vamos ver. Plugins recomendados, ó. Envotemis demo import. Economize tempo importando nossos dados de demonstração do seu site. E isso será configurado e pronto. Será personalizado em minutos. Aqui tá o grande segredo, tá? Eu vou clicar aqui em instalar agora. Ativar. Economize tempo, tal. Importando, ó. Economize tempo importando nossos dados de demonstração. E você coloca aqui, ó. Importar conteúdo demo. Bom, a gente veio pra essa tela aqui, tá? O install demos. Você vai clicar nesse botão azul aqui em cima, tá? É o mesmo aqui embaixo. Tanto faz. Eu vou clicar aqui em cima. E ele vai fazer o processo de instalação dessa demonstração do tema. O que que é isso? A gente vai ter um site muito rápido. Uma loja virtual muito rápida. Então, você não vai precisar entender sobre diagramação. Sobre aonde eu coloco uma imagem. Onde eu ponho um banner. Aonde eu coloco produtos relacionados. Onde eu coloco produtos... Usos produtos recentes. E ficar uma loja feia. Porque normalmente, quando você não tem conhecimento de designer, fica uma loja feia. Aqui não. Então, a tua loja vai ficar completamente pronta. Tá? Você só vai ter que trocar os produtos. Trocar a marca. Trocar a cor. E a loja vai estar prontíssima pra você. Tá? Você vai ver como que vai ficar. Ó. Então, aqui a gente vai prosseguir aqui. Tá? Clica aqui no botão azul pra prosseguir. Seleciona o tema. Selecionei o tema. Instalar demo. Aí, aqui, ó. Vai ter alguns plugins que você precisa instalar. Você clica em todos eles. Espera. E aguarda. Aqui, foi até legal dar esse erro. Porque muitas pessoas, acontece qualquer coisinha, a pessoa para. E acaba não instalando. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na setinha. Apertar na setinha. Vai voltar. E a gente vai apertar de novo no botão azul. Beleza? Se aparecer esse erro pra você, você faz isso. E vai dar certo. Clica aqui na imagem novamente. Instalar demo. Aí, você vem novamente no botão azul. Aperta import. Aí, a gente aguarda. E agora vai. Olha que legal. Tá vendo? Na primeira vez não foi. A gente voltou, instalou de novo e foi. Às vezes, algum arquivo. Pelo fato de a gente ter instalado depois os plugins ali. Né? Então, às vezes, dá algum conflitozinho. Mas tá tudo certo. Tá tudo bonitinho. Então, é só voltar. Fazer novamente que dá certo. Aqui, ó. Você já pode trocar. Colocar seu logo aqui. A logo da sua loja aqui. Você vem em uploat de troca. O logo da tua loja. Coloca as informações aqui, ó. No título do site. Tagline aqui. Você também coloca a informação do seu site. Site icon é o quê? É aqui em cima, olha. Tá vendo que tem uma bolinha do WordPress? Ao invés de estar essa bolinha, vai ficar, exemplo, a sua marca. O seu logotipo ali. Então, você coloca aqui também. Você clica e coloca aqui também. Vamos prosseguir. Ó, visualizar o website. A gente vai ver como que tá a nossa loja já. Olha que maravilha. Nossa loja já tá praticamente pronta. Olha que lindo. Todos os produtos aqui já. É claro que a gente não vai vender esses produtos, né? Isso aqui são demonstrações. Mas o que você precisa entender, que facilitou muito a sua vida, é o quê? A diagramação. Então, olha só. É um tema lindo, tá? É um tema muito bonito. Ele fica perfeito em celular. Fica perfeito no computador, ó. Você vai passando aqui no menu. Olha que lindo. Então, digamos que aqui nesse menu aqui do teu produto, ele tem subcategorias. Você cadastra subcategoria. Olha que bonito. Tá? Então, já vem perfeito aqui esse tema. E o legal é que, exemplo, aqui é um espaço pra um banner. Então, você sabe que aqui é um espaço pro banner. Aqui, ó. São as informações aqui de alguns produtos. Tá vendo que fica diferente? Olha a diagramação desse. Esse aqui tem um fundo. Aqui já não tem o fundo. Aí, aqui, ó. Produtos. Quer ver? Em destaque. Tá? Então, aqui, ó. Produtos em destaque. Olha que legal. Aqui vai ser os produtos seus em destaque. Aí, ver tudo. Já tem o link aqui. A pessoa clica, você consegue colocar o link e a pessoa só vê os produtos em destaque. Ou você pode colocar aqui produtos mais vendidos. Enfim. Olha que bacana. Esse tema já vem com a opção aqui, ó. De oferta. Ele fica aqui em cima da marca oferta. Ó. Você consegue colocar um bannerzinho aqui no meio. Você vê o que é diagramação. A diagramação é a distribuição das coisas na página. Então, você não precisa entender disso, porque ele já vem pronto. Você só vai ter que trocar. Então, por exemplo, esses produtos aqui. Você vai trocar. Você vai colocar os seus produtos. Entendeu? A cor. Eu não gostei do amarelo. A minha loja marca o logotipo é verde. Não tem problema. Você coloca a cor verde e ela vai substituir toda essa cor amarela aqui. Tá? Então, ó. Olha que bacana. Você só vai trocando. Olha que lindo esse banner aqui. Você vai depois pegar, colocar um banner aqui seu de uma foto. Exemplo. Ah. Edu, eu venho do óculos. Ray-Ban. Você vem e coloca aqui a foto do moço usando Ray-Ban e tal. Entendeu? Mas sempre seguindo esse mesmo padrão. Tá vendo? Olha que bacana. Tá vendo como que tá aqui, ó? Tá meio escuro e tal. Então, tá bem bacana. É só você ir trocando. Vendo até 50%. Aqui é uma informação. É um template. Então, ele vem com as informações, com os títulos e depois você vai trocando, tá? Olha só que bacana, ó. Tem os produtos aqui em destaque, produtos recentes, produtos à venda. Aqui, conforme você vai vendendo, vai aparecendo aqui, exemplo, os mais vendidos. Você pode colocar, escrever aqui. Aqui é o rodapé. Olha que bonito que ficou o rodapé aqui, ó. Aqui vai ter... São vários menus aqui que a gente tem que criar. Aqui são só fictício, tá? Então, se clicar aqui não vai pra lugar nenhum, tá vendo, ó? Então, a gente tem que criar depois. Outra coisa interessante e importante. Eu vou te ensinar como criar página. E você vai ter que criar uma página de política de privacidade e uma página de termos de uso. O que que são essas páginas? Ali tem todas as informações, tá? Da sua loja. Então, política de troca, como que funciona, tempo de envio. Então, você tem que deixar tudo bonitinho ali. Ah, Edu, eu não tenho noção. Não sei como é que faz isso. Não tem problema. Eu vou te mostrar como que você cria a página, tá? E depois você vai procurar na internet uma loja virtual que vende algo parecido com o seu ramo. E você vai lá na política de privacidade no termo de uso dessa loja e você vê como que eles desenvolveram isso, tá? Então, você vai ler lá tudo bonitinho e você vai criar um arquivo da sua loja, tá? Então, você vai escrever bonitinho. Então, você vai pegar a ideia. Você não vai copiar o texto da loja. Você vai pegar a ideia e fazer o termo de uso e as políticas de privacidade da sua loja, tá bom? Aí, ela vai ficar aqui embaixo também, tá? Então, aqui, ó, a loja já tá, meu, linda. Eu vou clicar aqui no produto só pra gente ver, ó. Olha que bacana. Olha que lindo que ficou, ó. Aqui fica a imagem do produto. Você pode selecionar aqui a imagem, ó, as outras imagens. Olha que bacana. É, o título do produto, a descrição. Tá? Fica perfeito. A loja é perfeita. Ó, posts recentes. Então, exemplo. Ai, Edu, eu não quero isso daqui. Dá pra tirar, tá? Eu vou te mostrar como a gente consegue tirar tudo isso daqui, se quiser. Então, mas olha que legal. Descrição. Outra coisa. Faça a sua loja com muito carinho, tá? Com muita dedicação. Então, faça uma descrição bacana do teu produto. Tenha um carinho pela tua loja, tá? Então, mas olha que bacana. Tem avaliações aqui, ó. Quando as pessoas comprarem, elas vão conseguir avaliar com estrela. Escrever alguma coisa sobre o produto. Ó, produtos relacionados. O importante também, você vai cadastrar o seu produto, sempre coloca produtos relacionados. Então, a pessoa comprou. Às vezes, a pessoa vai comprar esse produto aqui, ela já compra outro junto, tá? E aumenta o seu ganho, tá bom? Essas informações aqui na lateral, a gente consegue tirar se quiser. Igual aqui, ó. Posts recentes. Dá pra tirar. Ai, Edu, eu não quero ter um blog. Eu acho importantíssimo você ter. Mas, ai, eu não quero ter um blog. Você tira, tira isso daqui, dá pra tirar tudo, ó, comentário, arquivo, isso aqui. Dá pra tirar tudo isso. E a gente vai ver como que a gente faz isso, tá bom? Mas, basicamente, tá linda a loja. A gente só vai ter que trocar os produtos, colocar a forma de pagamento, colocar o frete. E a loja já tá pronta pra vender, tá? Pronta, pronta pra anunciar e sair vendendo, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui como que você vai tirar, se você quiser tirar essas informações aqui. Você vai clicar aqui no ícone do WordPress. Bom, aqui você já tá aqui na tela do WordPress. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Em aparência. Temas. Aí você vai clicar aqui, ó. Em personalizar. Em cima do seu tema. Prontinho. A gente já tá aqui. Essas informações aqui, são informações que vai alterar no seu tema. Então, você vem aqui, ó. Identidade do site. Aí você coloca aqui a sua marca, o seu logotipo. Você coloca aqui em cima. Você só vem aqui, ó. Mudar logo. Você clica em mudar logo. Exemplo. Vou colocar isso daqui no lugar do logo, ó. Mas daí, ah, não. Tá no meu computador. Você vem enviar arquivo. Seleciona o arquivo. Seleciona no seu computador. E você coloca o logo aqui. Tá? Eu vou colocar uma imagem aqui só pra gente... Ver como é que vai ficar. Olha lá. Que barulho. Trocou, tá vendo? Como um... Um fone de ouvido no lugar da marca. Mas aí você coloca aqui a sua marca, entendeu? Ícone do site. A mesma coisa. Que é isso que aparece aqui em cima, ó. Eu vou trocar só pra você ver como que vai ficar, ó. Olha lá. Trocou, tá vendo? Tava a bolinha do WordPress. Agora tá a marca, que é o fone de ouvido. Aí você vem publicar. Aí você volta aqui. Cores. Aqui é pra se trocar a cor do fundo, tá? Eu não conselho você trocar a cor do fundo. Como esse daqui é um tema que ele tem a versão paga. A versão paga dele vai te dar mais informações. Você vai conseguir trocar outras coisas. Inclusive essa cor amarela aqui. Eu acho bonito. Lembra, inclusive, alguns marketing places que todo mundo usa no Brasil e na América Latina. Então eu acho bonito esse amarelo aqui. Mas exemplo. Ai, Edu, eu não quero esse amarelo. Eu quero a cor da minha loja. Aí você tem que vir aqui e comprar a versão pro dele. Que vai te dar... Na hora que você clicar aqui nas cores. Vai aparecer igual, exemplo, o amarelo vai aparecer aqui. Aí você consegue trocar pra verde, vermelho, a cor que você quiser. E ele troca sozinho de toda a loja, tá? Então vamos lá. Imagem do cabeçalho. Ó, a gente consegue trocar a imagem do cabeçalho. Imagem do fundo também. Não vou mexer nisso agora. Que eu quero ver... Informação aqui. Ah, olha que interessante aqui, ó. Eu cliquei aqui em menu. É que tem as informações de menu. Você tem que entender que o menu, ó. Tem menu aqui. Tá? Tem menu aqui. E tem um menu aqui embaixo, ó. Então, igual exemplo. Eu vou clicar aqui em My Menu, ó. O Home, que é esse daqui. Shop, que é esse daqui. Então, ah, eu não quero... Eu quero trocar esse nome. Você clica aqui, ao invés de Shop, você colocar exemplo. Loja. Aí você vem aqui, ó. Loja. Aí ele trocou, tá vendo? Agora tá loja. Então, ah, esse outro do lado. Sei, eu sei lá. Vou colocar um. Promoção. Olha lá, que bacana. Tá vendo? Ele vai trocando. Então, não tem segredo. Ah, Edu, tem muito... Tem muita opção no menu. Eu não quero tudo isso daqui. Você vem aqui, ó. Clica e remover. Tá vendo? Clicou aqui em remover. Ele some aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele some. Então, aqui você vai colocar, exemplo, só os menus que você quer na sua loja. Tá? Então, bem bacana ter essa estrutura, gente. Porque você já tem um esqueleto do negócio, da estrutura. Então, você não fica perdido. Ah, a loja tá feia. Ah, o que eu falo? Não, a loja tá pronta aqui. Tá linda. Você só vai colocar produto. Colocar sistema de pagamento. Colocar pra calcular o frete. Colocar a sua marca. E já era. Tá pronto pra vender. Você não vai quebrar a cabeça, montando uma loja do zero, pensando. Não, ela já tá com a cara pronta, tá? Isso é bem bacana. E tá muito linda. Não é uma loja feia. É uma loja linda. E no celular também. Fica maravilhosa. Vou picar aqui só pra você ver, ó. Aqui, ó. Fica show no celular. Porque aqui não dá pra ver direito. Tem que ver pelo próprio celular. Mas fica lindo, ó. Tablet, tal. Tá bom? Aí, beleza. A gente vê aqui nessa opção de menu. Certo? Aí você volta. Publica, no caso, né? Aí, ó. Categorias de menu. Que são isso daqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Na setinha. Vou trocar. Exemplo. Categoria. Digamos que eu venda coisas de bebês. Eu vou colocar aqui menino. Exemplo, tá? Aí eu vou colocar menino. No outro eu vou colocar menina. Dando exemplo. E vou publicar. Ó. Na hora que vem aqui, ó. Aparece menino, menina. Tá vendo? Que bacana. Aí, Edu. Eu quero colocar mais um menu aqui. O que eu faço? Você vai vir aqui em adicionar itens, tá? Mas eu não te recomendo fazer isso agora. Porque a gente vai ter que olhar os menus primeiro. Tá? A gente vai na parte de menu. E a gente vai colocar as informações no menu certinho. Tá bom? Aqui é só a parte de aparência do menu. Como que ele vai ser? Como que vai chamar? Bonitinho. Então, ó. Menino, menina. Tá vendo? Então, a mesma coisa aqui pra essa parte de menu. Right, tá? É... Ai, Edu. Eu não sei o que que é isso. Você não sabe. Você exclui. Se você não tá vendo nada ali de informação, você exclui. Mas antes de excluir qualquer coisa, por favor. Veja bem. Se não tá trocando. Abre às vezes o... A página do produto. Porque... Às vezes o... As informações que você troca aqui, tá na página aqui do produto. Tá? É muito importante. É... Antes de você excluir qualquer coisa, você vê se não tem menu aqui. No caso aqui, o right, né? Menor right. Menor da direita. Tá? Então, aí você vai olhando com calma e vai vendo o que você tá trocando. Bom, a gente voltou. Agora a gente clica aqui embaixo. E, ó. Lembra que eu falei dessa parte lateral? Ó, lateral. Ó, pesquisar. Você vai querer um pesquisar aqui? Se você quiser, tudo bem. Você deixa ele aqui. Se não, você tira. Porque já tem um em cima. Ah, não quero. Você vem aqui, ó. Vou tirar porque já tem lá em cima. Remover. Ele vai sumir daqui, ó. Post recente. Exemplo. Aí, eu não tenho blog. Não quero ter blog. Tá bom. Remover. Ele vai sumir aqui, ó. Tá vendo? Comentários. Ah, não quero comentário ali também. Vai ficar muito poluído. Tira. Arquivos. Também não tem necessidade. Tira. Categoria. Aí, do categoria, já tem ela em cima. Vai ficar muito poluída a minha página. Vai. Tira. Meta. Tira. Ó, filtrar produtos por preço. Isso aqui é interessante, tá? Eu não recomendo você tirar. Por que que não tá mostrando aqui? Porque a gente não colocou produto ainda. Mas, normalmente, linha de preço. Então, exemplo. Uma pessoa entrou na tua loja. E ela quer selecionar um determinado valor da loja. Ela clica aqui. E ela seleciona o valor dela. Ah, eu quero produto de 20 até 50 reais. Tá? Então, é interessante essa opção. Filtrar por atributos. Aí, vai de acordo com o que você quiser ou não, tá? Mais exemplo. Ah, eu quero roupas masculinas. Ah, eu quero roupas femininas. Aí, você usa essa opção. Então, tudo isso daqui dá pra você tirar, tá? Baseando aqui, ó. Ó, tem produtos aqui na lateral. Que são esses daqui, ó. Ah, eu não quero produto ali. É bacana. Eu acho legal. Mas, se você não quiser, você vem remover, ó. Ele some. Tá vendo? Some tudo, ó. Procurar produto. De novo. Mais uma busca. Não quero. Eu venho aqui. Remover. Tá vendo? Aí, a página do produto vai ficando mais limpa, sem muita informação lateral. É bacana ter informação lateral? É. Mas, não ter tudo aquilo ali. Às vezes, blog. Às vezes, você nem tem blog. Então, não. Tá? Então, alterei. Publica. Tudo isso daqui, você vai fazer com carinho com a tua loja. Não adianta eu fazer um padrão pra todas as lojas. Não. Tem loja que a pessoa vai querer usar blog. Igual eu, eu uso blog. Por quê? Porque blog, ele ranqueia no Google. E, automaticamente, que ranqueia no Google, eu posso vender meus produtos com um artigo do meu blog. Então, é legal você ter um blog. Mas, se você tá começando agora, faz sua loja bonitinho. Depois, você vê essa parte de blog. Tá? Então, vem aqui, ó. Lateral. Volta. Ó. Tem mais informações aqui, ó. Sessão superior da barra. Tá? Então, meu, é tudo você vai clicando e vai vendo, tá? Sessão do cabeçário. Ó. Gente, vamos ver onde tá esse texto. Deixei pra tela inicial. Tem que tomar cuidado pra você não excluir nada aqui e ser da tela inicial, tá? Viu ser da tela inicial. Fiz render. Bom, tá em algum lugar aqui. Deixa eu pesquisar. Aqui, ó. Achei, ó. Tá vendo, ó. Fiz render. Tá aqui, ó. Então, exemplo. Ah. Aqui tá. Procure seu produto. Aí, você pode... Se você quiser colocar alguma coisa aqui, você coloca. Olha. Aqui, você pode colocar aqui, ó. Frete grátis acima de R$200. Dando um exemplo, tá? Isso tudo, claro, você vai ter que cadastrar, né? Você vai vendo aí a... Bonitinho como que vai ser a sua loja. E aí, você coloca. Ai, Edu, eu não quero colocar isso. Você tira. Ai, Edu, eu quero colocar outra coisa. Só trocar aqui. Tá? Mas, exemplo. Você não quer essa frase. Você não quer nada aqui embaixo. É só você vir e remover, ó. Vai sumir. Tá? Sumiu, desapareceu. Não tá mais a mensagem. Então, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Sessão do rodapé e tal. Ah, Edu, eu quero colocar alguma coisa diferente. É só você clicar em adicionar. Lembrando que aqui é rodapé. Então, se você clicar em adicionar, vai aparecer várias informações pra você aqui, ó. Ah, eu quero colocar uma agenda. Eu quero colocar comentário. Enfim. Aí, você tem que ir colocando, vendo como que vai ficar. Vê se ficou legal. Ficou legal, deixa. Não ficou legal, tira. Tá? Então, é todo um cuidado com a tua loja. Todo um carinho com a tua loja. Só que só isso aqui tudo pronto pra você, meu, você vai economizar meses e meses e meses e horas e horas de trabalho. Porque é uma loja pronta. Você só precisa ir trocando as coisas, colocando as coisas na sua loja. Então, você clica aqui na setinha, ó. Configuração página inicial. Tá? Vamos voltar. Go Commerce. Aviso de loja. Esse aviso de loja aqui, ó. É, notificações da loja. Essa é uma loja de demonstração, para fim de teste. Você vai, se você quiser que apareça, tá? Algum aviso aí, enquanto a sua loja não estiver pronta. Eu não recomendo, eu acho que não tem necessidade. Categoria de produto. Aqui vai mostrar as categorias de produto, tá? Ó, exibir produtos. Como a gente não tem produto nenhum cadastrado, Ele não vai mostrar, ele só tem os produtos de teste. Mas aqui dá para você ir selecionando, ó. Igual exemplo, lá, quando a pessoa clica na categoria de produto, como que vai aparecer? Ah, eu quero que apareça aqui, ó. Quantos produtos devem ser exibidos por linha? Então, exemplo 4, vai aparecer 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero 5. Vai aparecer 5. Então, vai ver 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quantas linhas de produtos devem ser exibidas por página? Então, exemplo, quantos produtos você quer que apareça aqui, assim, nessa linha? Tá? Lembrando que como se fosse isso daqui, ó. Só para você entender, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu vou colocar aqui 4. Vamos ver como vai ser. Eu acho que não vai mudar, porque esse aqui muda na categoria. Não, isso aqui não vai mudar mesmo. Porque esse daqui muda lá na categoria. A gente está fazendo na categoria. Mais exemplo, isso daqui dá para você trocar também aqui na página inicial. A gente vai ver aqui agora como a gente troca ele. Mas é a mesma coisa na categoria. Aqui está aparecendo 5 produtos. Mas se eu colocasse 4 aqui, ia aparecer 4 lá, tá? Quantidade, 4, aí quer dizer que vai ser uma linha de 4. Uma, duas, três, quatro. Aqui só tem uma linha de 5 produtos, tá vendo? Mas aqui é a quantidade de linhas que eu quero que apareça. Isso na parte de catálogo de produtos, categoria de produto, tá bom? Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem alguma opção aqui importante. Ó, essa opção é de finalizar a compra, tá? É bem bacana você ter muito cuidado e muito carinho com a sua loja. Principalmente nessa parte aqui. Porque, igual exemplo aqui, ó. Campo, nome da empresa. Precisa ter nome da empresa? Você vai vender para a empresa? Não. Então, ai, Edu, eu vou vender para a empresa. Beleza, você coloca. Eu vou colocar oculto o nome da empresa. Campo, endereço linha 2. E você vê se você vai querer ou não. Campo telefone. É legal deixar obrigatório, porque daí você consegue entrar em contato com o teu cliente, tá? Ó, mais uma opção aqui que é muito importante. Página de política de privacidade, tá? A gente não criou a página ainda. Mas eu vou mostrar como que cria a página. E você vem aqui, tá? Aí você vai vir aqui em política de privacidade e vai selecionar a página que você criou de política de privacidade. Aí na hora que a pessoa ver política de privacidade e clicar aqui, ó. Ela vai para a página que você criou de política de privacidade, tá? A mesma coisa aqui, ó. Termos e condições. Se você quiser deixar termos de uso, enfim. É a mesma coisa para política de privacidade. Aí você atualizou, vem e publica. Então aqui basicamente é as informações de algumas alterações do tema, tá? Algumas alterações. Então, tudo bem? Digamos que a gente alterou tudo que a gente queria. Aí a gente vai vir aqui e agora a gente vai voltar. Bom, a gente já alterou algumas coisas na nossa loja, no tema da nossa loja. Agora a gente vai vir aqui no lado esquerdo e você vai vir aqui, ó. Aparência, tá? E vai vir aqui em menu, tá? Olha que legal. Aparência é tudo que você vai trocar estética da sua loja. A cara da tua loja. Então, ó, o tema que a gente fez agora, consegue aqui, é essa função de blocos também. Então, assim, ah, eu quero trocar do lado direito, eu quero tirar a pesquisa. Quero colocar um filtro de valores. Então, você utiliza essa função aqui. Menus. Então, aqui é a parte que a gente vai trocar os menus. Mas só pra você entender, aqui tem tudo, tá? Cabeçalhos, se quiser trocar. Fundo. O tema, esse tema que a gente usou agora, se quiser mais opções do tema, é aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui em menu. Ó, vem aqui em menu, olha só. Lembra lá que eu mostrei pra você? A parte de menino, ó. Menino, menina. A gente consegue trocar aqui. E vai aqui pra categoria que a gente selecionar, ó. Se a gente colocar menu à direita, isso aqui vai pro menu à direita. Menu principal, se a gente colocar aqui, vai pro menu principal. Aqui tá só no menu categoria, entendeu? Mas aqui a gente consegue trocar tudo, ó. Tá, agora a gente vai continuar personalizando a nossa loja, tá? Aqui no menu da esquerda, é só pra você ver, ó. Você clica aqui em aparência. Vai aparecer, ó. As informações pra você personalizar a estética da tua loja. A aparência da tua loja. Então, dá pra você personalizar várias coisas. Aqui, ó. O cabeçalho, menu. Essa opção que a gente viu lá, que você altera. Ah, eu quero tirar o pesquisar. Eu quero colocar uma busca de valores. Eu quero, enfim. Você vê nessa opção. Fundo, o tema da loja, aquela opção de tema que você troca as informações da loja. Temas da loja Envo, que é mais informações de alteração do tema, tá? Mas antes da gente ir pro menu aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Aqui em o e-commerce, é importante você ver, ele tem algumas informações aqui, tá? A gente vai ter que fazer um outro vídeo pra mim te mostrar todas essas informações aqui, tá? Porém, igual exemplo. Ah, Edu, como que eu faço pra criar categorias? Categorias, você vê aqui em produtos, ó. Categorias. Então, exemplo. A gente colocou lá menino, que a gente simbolizou que seria uma categoria de menino. Então, a categoria a gente coloca aqui. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu vou colocar lá no menu uma categoria, ó. Vou clicar aqui em categorias. Depois a gente vai ver tudo isso daqui. Eu vou fazer um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Mas até aqui a nossa loja já tá bem avançada, né? Tá bem legal já. Tá uma estrutura bem bacana. Mas igual exemplo, aqui eu vou criar uma categoria, ó. Quer ver, ó? Saída de maternidade, exemplo, tá? Então, é uma categoria. Todos os produtos que eu criar e colocar eles dentro dessa categoria, na hora que eu colocar essa categoria no menu e a pessoa clicar na categoria, vai aparecer todos os produtos de saída de maternidade. Mas isso, você vai precisar ter um cuidado na hora de cadastrar os produtos pra colocar na categoria certa, tá? Como assim? Eu vou te mostrar aqui, depois vai ter um outro vídeo que eu vou colocar que vai te mostrar tudo aqui dentro, tá? Como instalar a sistema de pagamento, o frete e tal. Mas aqui eu só vou dar um resuminho pra você, ó. Saída de maternidade, certo? Adicionar nova categoria aqui embaixo. Pronto. Criei a categoria aqui. Dá até pra botar foto se quiser, ó. Mas eu criei a categoria aqui, certo? Aí eu vou vir aqui em produtos, ó. Adicionar novo. Aí vem nessa tela de adicionar produtos, tá? Nesse próximo vídeo vai ter destrinchado essa tela pra você, falando tudo passo a passo pra você aqui. Mas eu vou, exemplo, eu vou criar aqui, ó. Manta para menino. Tô dando um exemplo, tá? Como se fosse uma loja infantil. Vou colocar aqui uma imagem do produto, ó. Eu não tô falando pra você o que é cada coisa, porque eu vou falar no outro vídeo. Mas eu vou fazer rapidinho só pra você ver aqui o que eu tô querendo te dizer pra você alterar o tema e não ter dificuldade na alteração do tema, tá bom? Ó, eu criei esse produto aqui. Manta para menino. Opa, ó, já errei. Por que que eu errei? Porque eu não coloquei a categoria igual que eu te falei. Então eu vou colocar a categoria que eu te falei, ó. Saída de maternidade. Coloquei na categoria atualizar. Prontinho. Agora, o meu produto... Eu não coloquei preço, não coloquei nada. Então eu não tô simbolizando. Mas é, o meu produto agora ele já tá onde? Ele já tá nessa categoria aqui, ó. Saída de maternidade, tá? Agora eu vou vir aqui em aparências, ó. E eu vou vir aqui em menu. Lembra aquele menu, aquele menuzinho que a gente trocou aqui, ó. Menino, menina. Aqui, quando clica lá no site... Deixa eu abrir o site só pra você ver. Ó, quando a gente vem aqui no site, ó. Tá vendo? Mas quando eu clico, não vai pra lugar nenhum. Até foi, ó. Foi pra uma categoria aqui, ó. Mas isso daqui... Exemplo, eu vou colocar a saída de maternidade aqui. Quando a gente clicar, ele vai praquele produto que a gente criou. Tem que ser assim. Vamos fazer o teste. Mas lembrando, tem três menus. Tem esse menu. Tem esse menu. E tem o menu de baixo lá, tá? E ele também tá falando que tem o menu na direita. Então a gente tem que olhar tudo certinho. Então aqui, ó. Eu tô no menu... Que é categorias... Categorias de menu. Que é esse daqui, ó. Tá? Eu tô nesse menu aqui. Ah, Edu, eu quero alterar o outro menu. Aí você vem aqui e seleciona o menu. Ah, o principal. Que é esse daqui, ó. Aí você vem aqui. Ah, Edu, mas você falou que lá eu consigo trocar os nomes. Consegue trocar os nomes ali do menu. Mas você tem que também mexer aqui. Porque senão não vai funcionar. Então vamos lá, ó. Eu tô na categoria. Esse daqui. Eu tô aqui. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a saída de maternidade aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Não tá aqui. Ver tudo. Vamos ver se aparece aqui. Saída. Não apareceu. Ah, tá. Ele tá aparecendo páginas aqui, ó. Não vai aparecer mesmo nunca. Aqui ele tá aparecendo páginas. Então a gente tem que vir aqui em categorias, ó. Tá vendo? Categorias. Ver tudo. Ele não tá encontrando. Por que que ele não tá encontrando. Vamos ver por que que ele não tá encontrando. Tá? Bom, foi até bom que aconteceu aquele erro ali. Porque a gente vai agora fazer uma forma que não tem como dar errado. Tá bom? Como é que é? A gente vai vir aqui em aparência. Vai vir aqui, ó. Em menus. Igual a gente veio. Bom, tá tudo aqui os menus, certo? A gente vai clicar aqui, ó. Link personalizado, ó. Link personalizado. E toda a categoria, ela cria... Quer ver, ó. Toda a categoria fica assim, ó. O nome, no caso, do domínio, barra... No caso, eu coloquei saída, traço, de, traço, maternidade. Então, exemplo. Se eu criar uma categoria aqui... Se eu criasse a categoria lá, body, aí era só trocar aqui e colocar body aqui, ó. Tá? Mas como é saída de maternidade, então, só pra você ver como que fica, ele fica assim, ó. Vou colocar aqui na tela pra você ver. Ó. Deixar bem grandão pra vocês verem aí, ó. Apesar que ficou ruim assim, né? Vou colocar menorzinho. Ó. O nome do domínio, barra, categoria, traço, produto, barra e o nome da categoria. Então, aqui se fosse body, igual eu falei, era só trocar aqui, ó. Body. Ah, agora eu quero outra. Você troca, enfim. Então, agora a gente vai fazer aqui e vamos ver como vai ser, ó. Copiei, saída de maternidade. Vou colocar aqui, ó. Com a saída de maternidade. Adicionar ao menu. Então, agora a gente vai lá na nossa loja. Deixa eu salvar aqui. Atualizar aqui a nossa loja. Tá? Isso é mais pra categorias, tá? Pra colocar produto não tem erro. O produto já entra automático, você não precisa colocar nada disso. Mas, ó. Tô aqui, ó. Saída de maternidade, certo? Vou clicar em saída de maternidade. E aí, prontinho. Tá? Então, às vezes, ah, deu um erro, não apareceu. Igual a gente fez aqui. Não criou a categoria. Não tem problema. Você faz manual. O nome do domínio, barra. Igualzinho que eu te falei, ó. Categoria, traço, produto, barra e o nome da categoria. Então, digamos. Eu vou fazer um exemplo aqui pra ficar bem fácil. Pra você não achar que tá difícil, tá? Deixa eu apagar aqui. É... Deixa eu colocar uma letra maior. Digamos que é... Seu domínio é... Oculus Plus. Sei lá. OculusPlus.com.br Você colocou .com.br Você vai colocar uma barra, categoria. Deixa eu ver aqui certinho pra não falar errado pra você. Ó. Categoria, traço, produto, barra e o nome da sua categoria. Então, exemplo lá. Óculos. Masculino ou feminino. Só que lembrando, você tem que criar a categoria lá. Tá? Então, exemplo. Esse exemplo que eu tô te mostrando do óculos aqui. A gente viria aqui, ó. Em produtos, categorias. A gente faz até um teste aqui na hora pra ver que o negócio funcionando, tá? Ó. Nome da categoria. Óculos masculino. Não. É... Colocar óculos, vai. Categoria... Categoria... Óculos. Fechou. Adicionei a nova categoria óculos. Eu vou vir aqui em produtos. Vou pegar esse produto aqui, ó. Essa câmera. Eu vou aqui entrar nele e vou trocar pra ele entrar no... Na categoria óculos. Fizou o teste aqui, ó. Entrei. Agora aqui eu vou vir, ó. Vou escolher a categoria óculos. Tirar de menina aqui e vou atualizar. Aí a gente vai colocar, ó. É... Categoria feminino óculos que a gente acabou de criar, certo? Aí vai ser o domínio, ó. O domínio do meu site. Domínio do meu site. Barra categoria. Traz produto. Barra óculos. Vou copiar. E vou colar aqui. Olha só. Vai aparecer já, ó. Aí ele já apareceu, tá vendo? Então, assim, não tem erro. Ah, é só eu ir lá no menu agora. Eu venho aqui em aparência. Menu. Exemplo. Quero colocar aqui a categoria óculos. Eu venho aqui. Links personalizados. Colo aqui a categoria. Óculos. Adicionar. Tá aqui já, ó. Vou atualizar e vamos ver se apareceu no site. Categoria. Ainda não. Vou atualizar. Ah, tá. Eu não salvei. Tá vendo? Então, é bom acontecer essas coisinhas aqui, porque a gente vai vendo junto e não tem essa de, ah, meu, não mostrou tudo. Não, tô mostrando tudo pra você. Pra, às vezes, acontece com você, você não saber resolver. Então, ó. Atualizei, ó. Atualizei a página. Vim aqui, óculos aqui, ó. Clico no óculos. Prontinho. Tá? Os produtos, todos os produtos que eu colocar na categoria vão aparecer aqui. Esse trabalho maior de link é só com categoria, tá? Depois disso, cadastrou o produto, colocou na categoria, tá tudo certo. Tudo que eu colocar na categoria óculos, ele vai aparecer aqui um do lado do outro. Tá? Então, é isso, pessoal. Agora, a gente vai ver, ó, o que mais você precisa instalar. Método de pagamento, tá? Se é mercado pago, se é pago e seguro. Aí, você vem em aplicativos. Plugins, perdão. Você vem em plugin. Adicionar novo plugin. Aí, você vem aqui, ó. Digamos que seja o pago e seguro. Pago e seguro. Aí, você vai instalar aqui, ó. Instalar agora. Ativar. Já tá aqui o pago e seguro. A gente vai fazer agora pra frete. A gente vem em plugin. Adicionar novo. Vamos colocar aqui, ó. Vou escrever frete. Vamos ver o que aparece. Vou colocar correios, é melhor. Vou colocar correios. Correios. E assim, é... Ah, Edu, eu não quero usar o correio. Eu quero utilizar outro. Normalmente, transportador, às vezes, tem já o plugin já do WordPress, que o WordPress é um dos mais utilizados no mundo, tá? Ó, Claudio Chances, correio. Sanches, correio. Instalar agora. Ativar. Bom, pessoal, essa aqui é uma etapa que, na verdade, esse vídeo aqui eu fiz pra gente dar continuidade no primeiro vídeo, tá? Agora, a configuração do correio, a configuração do frete, tudo bonitinho, a gente vai ver num outro vídeo que eu fiz, que eu mostro certinho como que você configura os correios, como que você configura o frete, tá? Como você pega lá no site do Mercado Pago, no caso, o API, coloca aqui dentro pra conseguir verificar o pagamento, gerar boleto, o cartão de crédito, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Vou deixar ele aqui na descrição, na tela final e também no card aqui em cima, tá bom? Obrigado e até mais.